Olha, neste ano o Cade, Clube Amigos dos Deficientes de Rio Preto, está completando 18 anos de fundação. E para celebrar a data, diversas atividades estão sendo realizadas. Ontem, em um jogo de basquete comemorativo, os atletas do Cade desafiaram jornalistas de diversos veículos de imprensa da cidade. E claro, quem estava lá nos representando? Quem? Quem estava lá? Hã? Robson Risse. Ele foi, aceitou. Veja só. A atração dos 18 anos do Cade Clube Amigos dos Deficientes de Rio Preto foi bem animada. Jatobá reconhece essa data tão especial com grandes conquistas. Quando iniciamos, iniciamos com a equipe de basquete, que foi a professora disso tudo. Depois começou a aparecer outros. Fomos para a natação, um atletismo, tem atleta de ciclismo, botia. Aí fizemos o inverso. Começamos a colocar atendimento às pessoas com deficiência, que é o projeto de integração, onde você oportuniza as pessoas a fazer atividade física. Não importa se elas vão ser atletas, mas sim uma qualidade de vida que elas possam ser uma independência do dia a dia. Essas são os nossos 18 anos de muita conquista. O técnico do time, Thiago Batista, também comemora. Tem uma equipe com muita história, com muitas conquistas. Então é uma grande responsabilidade, ainda mais no ano que essa entidade está completando a maioridade. Então é um ano que a gente tem que comemorar muito e espero que a gente possa também comemorar títulos dentro das quadras. E com todas essas histórias de importantes conquistas, eles almejam outras grandes vitórias nas próximas competições. A gente poder coroar com uma medalha de ouro. Acho que fica, fecha essa história de uma maneira fabulosa. Nesta comemoração, adivinha o que aconteceu? Fomos convidados, nós da imprensa, a bater uma bolinha com esses meninos. Ou melhor, eu acho que é aqui no interior, não é bater uma bolinha, é levar uma piaba desses gigantes aqui. Porque a gente vai, não é que eu estou entrando derrotado, viu? Mas você acha que vocês vão dar uma chancezinha para nós? Ah, eu acredito. Eu sei do potencial de vocês. Deu para observar no treino, a gente vai bater uma bolinha, tenho certeza que... Aliás, já vou te entregar a bola. Que você já arrebente lá. Vamos ver. E a gente está, o China mostrar aqui para nós, eles estão, claro, uniformizados e a gente aqui também. É claro que só de vestir essa camisa aqui para nós é um peso gigante, é uma responsabilidade, porque é um time que tem uma história linda, magnífica, mas eu vou dar o meu melhor. Tenho certeza absoluta disso. De um lado, o time tricampeão brasileiro e multicampeão paulista e regional de basquete sobre rodas. Do outro, eu e jornalistas de outros veículos de comunicação bem despreparados para esse confronto. O primeiro jogo é com a nossa equipe, sem o uso das cadeias. Até que a gente se esforça ao máximo. Mas o Cade sai na frente várias vezes. Depois de muito empenho, a equipe da casa convida nosso time a jogar de igual para igual. A ideia foi boa, mas a nossa derrota era inevitável. Valeu a experiência. Estava escrito nas estrelas que a gente ia apanhar, ou sentado ou em pé não ia ter jeito. Olha o tamanho desses monstros do basquete. Não tem nem como a gente tentar tirar a farinha desses caras. Mas a verdade é uma só. Aqui não tem concorrência nenhuma. O pessoal aqui, os amigos de outras emissoras, de outros veículos de comunicação. Isso aqui é um marco na história de todos nós. Foi uma experiência marcante. E eu tenho certeza que vai ficar para sempre aí na nossa memória essa derrota. Ah, com certeza, né? Derrota marcante, né? Agora os caras são bravos demais, né? O que é isso, cara? São bons demais, é impressionante. Até que deram uma chancezinha, mas o negócio não evoluiu. Esse aqui correu que nem um doido, mas, né? Não deu muito certo, né? Cada vez que a gente tentava acelerar mais a cadeira, a gente perdia mais a noção de onde estava. E em pé foi pior ainda, porque cair de boca no chão não é muito bonito. E o pior também, além desse detalhe, no final todo mundo viu que acabaram tirando uma das rodas. Mas você nem chegou a perceber, né, irmão? Eu não percebi, eu não conseguia sair do lugar com roda, sem roda. Foi a mesma coisa. Mas o melhor mesmo foi o tombo do Lu 15, que foi a melhor parte. Foi o replay, né? Mas é bom demais. Bom, agora resumindo, ele falando pelo time todo. Você acha que a gente foi bem, hein, Jotová? Olha, por incrível que me pareça, eu acho que foi melhor na cadeira do que em pé. Eu achei que vocês fossem dar alguma faísca, mas tá bom. Foi a primeira vez, vai ser a primeira de muitas. Então, de repente, vamos fazer anualmente uma coisa, uma confraternização desse tipo. Que é isso que é mais importante. É se vocês conhecerem um pouco mais do basquete na vivência, não somente na profissão. E isso, pra gente, foi também um marco, uma coisa sensacional. Bacana, parabéns ao Cade. Olha, que eu tava postando no Robson, hein, que é o nosso craque aqui, é o melhor nosso, né? Você viu a bola lá que ele tentou? Chegou dois metros, ô Robson, não me envergonha, Robson. Que que é isso? Vai ter que treinar mais. Final de semana vai passar treinando na nossa quadra aqui, tá bom? E tem que tomar um sol também, porque pelo amor de Deus, que braço branco. Que que é isso? Rapaz do céu, o que aconteceu com aquele Robson? Todo bronzeado, todo... Rapaz! Bom, brincadeira, viu, Robson? É, brincadeira.